Vamos Juntos! O Rio tá ligado na Rádio Globo e a Rádio Globo tá ligada no Rio! Top de 5 segundos! 98,1 FM e 1220 AM! Vamos Juntos! Rádio Globo, Notícia! No horário de Brasília, nove horas, polícia quer ajuda da Interpol para localizar pais de menino encontrado morto dentro de freezer em São Paulo. O Globo no ar! A Polícia Federal quer ouvir o ex-presidente Lula no processo da Operação Lava Jato contra Políticos. O pedido foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. As investigações mostram que Lula pode ter se beneficiado do esquema de corrupção na Petrobras. O repórter Felipe Igreja tem os detalhes. No texto, o delegado usou termos fortes de Brasília, Felipe Igreja. Fique ligado! O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, disse ao Ministério Público que negociou com a Odebrecht propina de 4 milhões de reais a campanha do ex-presidente Lula em 2006, em troca de contrato na refinaria de Passadina. Segundo a revista Época, o adiantamento da propina teria sido acertado entre três diretores da Petrobras e dois executivos da Odebrecht. O número de superendividados que buscam ajuda para negociar o débito aumentou 400% no PROCON de São Paulo nos últimos dois meses. A maior parte das pessoas que devem mais do que ganham é formada por quem é casado, tem ensino superior, emprego fixo e salário superior a 3 mil reais. Professores da Universidade Federal do Paraná decidiram encerrar a greve iniciada ao mês e prometem retomar as aulas na segunda-feira. A categoria protestava contra cortes feitos no orçamento das instituições e a infraestrutura precária da instituição. O nono dia da Bienal do Livro, no Rio, teve como destaque as jovens blogueiras Isabela Freitas e Bruna Vieira, que lançaram livros após fazerem sucesso na internet. Elas reuniram uma multidão de adolescentes no Rio Centro. Alguns fãs esperaram até cinco horas para ver as duas de perto. A repórter Marcela Lemos acompanhou e conta como foi. O público infanto-juvenil fez fila na expectativa de conseguir uma das mil senhas distribuídas para assistir aos talk shows. Do Rio de Janeiro, Marcela Lemos. A Polícia Civil de São Paulo quer a ajuda da Interpol para descobrir o paradeiro da mãe do padrasto de um menino encontrado morto em um freezer na semana passada. O casal pode estar no continente africano. A Polícia Federal está apoiando as investigações. Acompanhe na reportagem de Tales Maurício. Imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram a mãe e o padrasto do garoto Ezra, de sete anos, no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, no dia 3 de setembro, de São Paulo, Tales Maurício. Rio com temperatura de 23 graus. Em São Paulo, 19 graus. Belo Horizonte com 21 graus. Nove horas, quatro minutos. Você precisa saber. Estão abertas as vendas de ingressos para os Jogos Paralímpicos do Rio. Há entradas a partir de dez reais. Saiba mais em radioglobo.com.br barra você precisa saber. Música 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 E aí